Vocês daremos então continuidade ao nosso estudo do direito administrativo e nós vamos começar aí a matéria de atos administrativos. E essa matéria nós vamos picá-la, nós vamos dividi-la em algumas partes, justamente para facilitar o seu estudo. Claro, nós temos informações importantíssimas no slide, mas em relação a essa matéria e para mim, que sou uma facilitadora do seu estudo, para que eu possa te ajudar, eu vou abrir algumas telas em branco e nós vamos conversando e aí vocês vão fazendo as anotações aí de vocês no caderno, no Word, etc., onde vocês costumam anotar aí, tá bom? Para facilitar, para ajudar, para essa matéria não ficar tão pesada, tão difícil você conseguir então gabaritar todas as questões de atos, tá bom? Quando cai atos administrativos, pessoal, nós temos algumas cobranças corriqueiras das bancas, tá bom? Algumas cobranças que nós já conhecemos e sabemos que é fortemente cobrado. Então, em relação a isso, nós vamos abordar. Quando tiver algum assunto um pouco mais profundo, que cai menos, que é geralmente ou é geralmente adscrito, aí é uma segunda fase, é uma segunda etapa, tá bom? Eu também vou chamar a atenção de vocês em relação a isso, tá bom? Vamos lá, então. Atos administrativos. O que é um ato administrativo? E para começar, nós precisamos aí conceituar, por isso que essa primeira noção é extremamente importante. Quando nós começamos no direito administrativo a falar em atos administrativos e começando a conceituar os atos administrativos, eu já posso chamar a atenção para uma coisa que cai bastante em prova. A diferença de ato administrativo para ato da administração. Professora, não é a mesma coisa ato administrativo e ato da administração? Não, são coisas distintas, tá bom? Com conceitos diferentes e que são abordados aí em prova de concurso dos mais variados tipos e médio, fundamental, superior. Se cai ato administrativo, a diferença sempre é cobrada. Vamos lá. Quando eu falo em ato administrativo, eu falo em espécies do gênero ato jurídico, tá bom? Então, atos administrativos são espécies de um gênero grande de atos jurídicos. Mas esses atos jurídicos é porque são manifestações humanas da vontade, tá bom? Unilaterais e destinadas diretamente à produção de efeitos jurídicos. Aquilo que não é destinado a efeitos jurídicos ou que não tem efeitos jurídicos traduzíveis, eu posso chamar de fato, tá bom? E aí eu já não chamo mais de ato. Essa é uma outra coisa que eu gostaria que vocês anotassem aí no caderno. Fato administrativo não é a mesma coisa que ato administrativo, tá bom? Também são coisas distintas. E fato administrativo não nos interessa para o estudo do direito administrativo. Fatos administrativos não nos interessam, então, para o estudo aí do ato administrativo. Vamos lá. O que os peculiariza, os que diferenciam no âmbito do gênero atos jurídicos, é o fato de serem manifestações ou declarações da administração pública, tá bom? Quando eu falo que é a própria administração pública emanando, eu sei se isso é um ato administrativo ou um ato jurídico, tá bom? Agindo nessa qualidade. Ou de particulares investidos nas funções públicas que estejam exercendo prerrogativas públicas. E aí eu sempre chamo atenção quando a gente conversa sobre organização do Estado, sobre responsabilidade civil do Estado, o seguinte. O que eu chamo atenção? Pessoal, a administração pública tem suas responsabilidades e pratica os seus atos, assim como todos aqueles que fazem às vezes da administração pública, tá bom? Professora, mas é um particular, é um concessionário, é um permissionário, é um autorizatário. Está fazendo às vezes da administração pública? Está prestando serviço público? Está vestindo a roupa da administração pública? Se você me responder que sim, que faz às vezes da administração pública, ele também pratica ato administrativo, tá bom? Então quando eu falar em administração pública, seja qual tema for, eu estou me referindo à administração pública em si e todos aqueles que façam às vezes da administração pública, tá bom? Vamos lá, coloquei já uma atenção aqui, um cuidado, porque ato da administração é diferente de ato administrativo, tá bom? Por que que é diferente? Nós vamos inclusive estudar requisitos, atributos, classificações dos atos administrativos. E ato administrativo não se confunde com ato da administração, tá bom? Ato da administração não está correto, ato da administração não é utilizado, a classificação, nós não vamos andar nesse estudo, eu preciso apenas que vocês aí conheçam o conceito do que é ato da administração. Então vamos lá. A doutrina costuma utilizar a expressão atos da administração para se referir a atos em que a administração pública pratica quando está despida das prerrogativas públicas, ou seja, ela atua em pé de igualdade com o particular, ela tira a roupa da administração e está nua, despida das prerrogativas. Que prerrogativas, professora? Cláusulas exorbitantes, por exemplo, ou qualquer outra prerrogativa, como por exemplo, a verticalidade, nós sabemos que quando falamos em administração pública, funciona assim, vamos lá. Aqui em cima nós temos uma pessoa chamada de administração pública, enquanto aqui embaixo nós temos os administrados ou os terceiros, para ficar mais fácil aí para vocês, essa relação, perceba, não é horizontal, é uma relação vertical, de cima para baixo. E quem é que está em cima? Quem que está aqui? A administração pública, tá bom? Então quando eu falo em regime jurídico administrativo, em que a administração pública pratica atos vestida da roupagem administrativa, eu falo que é uma relação vertical. Por quê? Porque ela está acima, aqui eu aplico o princípio da supremacia, princípio da supremacia, do interesse público sobre o privado, aqui eu pratico aquele outro princípio sensível, que é a indisponibilidade da coisa pública, certo? Aqui eu tenho o que nós chamamos de cláusulas exorbitantes. Agora, quando a administração pública não está nesta relação, ela está despida da veste, ela está despida da roupa administrativa, ela está nua, ela se equipara ao particular para fins das tratativas e acontece assim, ó. Vamos apagar aqui para facilitar para vocês. Acontece da seguinte forma, vou até mudar a cor da caneta, tá? Espero que vocês consigam enxergar daí. Aqui, nesse tracinho, está a administração pública praticando, claro, atos. E aqui, em pé de igualdade, está o administrado ou terceiros, tá bom? Particulares, para ficar fácil. Perceba, nós estamos numa relação agora horizontal, nós somos iguais. Mas, claro, é a administração pública ainda praticando atos, só que são atos despidos do regime jurídico-administrativo. Ela está alocando, ela está adquirindo um bem, por exemplo. É um ato aí que se aproxima ou que eu posso aplicar subsidiariamente o direito civil, tá? Eu estou numa relação horizontal, portanto. E essa relação horizontal, ela está praticando um ato? Sim, é um ato, porém, é um ato da, é um ato da administração. Se eu falo para você que é aquela relação diferente, que é aquela relação aqui, ó. Aquela relação aqui em que a administração está em cima, que a administração pública está em cima. E que os particulares estão embaixo, aqui eu aplico o regime jurídico-administrativo. Aqui, isso aqui é um ato, mas esse é um ato administrativo. E não um simples ato da administração, um ato que a administração praticou. Perceberam a diferença? Por isso que a matéria, o que tange aí ao direito administrativo, que é regido pelo direito administrativo, o que está em um teu edital, são atos administrativos e não atos da administração. Logo, os atos administrativos estão em relação de verticalidade, possuindo, portanto, todas as características a eles inerentes, como supremacia, indisponibilidade, cláusulas exorbitantes em algumas hipóteses, né? Bem como a aplicação de todos os requisitos, todos os atributos e toda a classificação. O que já não acontece aqui, em ato da administração, porque aqui, ó, a administração está em pé de igualdade com o particular que ela está tratando, tá ok? Professora, isso cai em prova? Demais. Cai demais, tá? Vamos lá, então. Voltando aí à nossa tela, né, ao teu material aí de apoio, a doutrina costuma utilizar, então, atos da administração para se referir aos atos que a administração pública pratica, então, quando ela está aí, despida, sem a roupa, está nua, das prerrogativas públicas, ela só está praticando um ato da administração, certo? Quando ela está atuando, portanto, em igualdade jurídica com os particulares, o que decorre, por exemplo, quando ela atua como agente econômico. Tranquilo? Os atos da administração, da administração, situação de igualdade, portanto, horizontalidade, são regidos predominantemente pelo direito privado, tá bom? O que é um direito privado, professora? O direito civil, por exemplo, se eu estou falando de um contrato, se eu estou falando em relação contratual, o meu direito privado que rege esta relação contratual, portanto, é o direito civil. Professora, e por que que ato da administração é regida pelo direito privado? Porque os atos administrativos, como eles estão vestidos com a roupagem administrativa, eu utilizo o regime jurídico de direito público. A administração pública, ela pertence ao ramo, né, ao direito administrativo, pertence ao ramo do direito público, tá bom? Então, logo, quando eu estou vestindo a roupa da administração, ao direito público eu pertenço e ele eu aplico, tá ok? Tirei essa roupa, não pertenço mais a este regime jurídico público, aplico então agora a nova norma, né? Aplico a norma do direito privado, que por exemplo, pode ser aí, se for um contrato, no meu exemplo, o código civil, tá bom? Então, vamos lá. Qual a diferença entre ato administrativo, então, ato político e ato de gestão? Nossa, professora, quantos atos, eu me atareço ao conceito de ato administrativo, já me veio com ato político, ato de gestão, o que que isso tem a ver? Tem muito a ver, pessoal. Quando a tua prova e teu edital coloca pra você ato administrativo, tá? Ela quer saber outros conceitos, e como ela te cobra isso? Numa questão de alternativas, ou de verdadeiro e errado, né? FV, ela pede certo e errado, ela te dá um conceito, tá ok? Perguntando se esse conceito é verdadeiro ou falso, se esse conceito se trata de ato administrativo, quer dizer, se você sabe o que é um ato administrativo, você já vai saber se esse conceito é ou não, ou ela te pergunta, ou afirma que isso não se trata de um ato administrativo, e aí você sabendo que é outra classificação ou outro tipo de ato, consegue da mesma forma aí gabaritar a questão. Então vamos estudar aí a diferença de ato administrativo, ato político e ato de gestão, nomenclaturas então muito importantes aí pra vocês que faram prova e tem a matéria atos no edital. Os atos administrativos, eles se caracterizam como manifestações unilaterais do Estado ou de quem lhe faça às vezes, lembra? Quando eu falo do Estado, lembra sempre, do Estado ou quem lhe faça às vezes, sempre lembre disso, tá? Sobre o regime jurídico de direito público, por quê? Eu visto a roupa pública, se eu estou vestindo a roupa pública, qual é o regime jurídico que eu adoto? Público. Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso site lá com cursos, com a intenção das pessoas, nossos futuros alunos, conhecer a nossa metodologia e conhecer, é claro, a qualidade do nosso curso. Você quer fazer esse nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, curso bastante enxuto? Um curso que eu tenho certeza absoluta, se você estudar pelo nosso material, no nosso material irá constar 100% de sua prova. Pode ter certeza disso. Sabe quanto que está o investimento? Parcela única de apenas, olha aí, R$ 149,90. Vai lá, investe lá um pouco no seu conteúdo. Eu sei que aqui na internet, no YouTube, é de graça, tudo bem, a gente coloca esse vídeo aí sem problema nenhum, mas quer estudar, quer ter uma coordenação, vem fazer parte do nosso personal coach, que é o Estudo em Regime de Metas. Aqui não são todas as aulas, não, lá tem outras aulas, aulas importantíssimas. Tudo bem? Então, vem estudar com a gente, tem um link de matrícula aqui. Qualquer coisa, você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento. Espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.